Olá gente, bom dia, tudo bem? Sou a professora Fabiana, professora do primeiro ano da Escola Arte SEB, tá? Então, essa é a nossa terceira aula sobre proteínas. Nós vimos as características gerais e funções gerais das proteínas. Vimos as características e funções e métodos, né? Mecanismos de ação das enzimas e hoje nós vamos trabalhar um pouquinho sobre a função dessas proteínas, né? Em relação à sua atividade de defesa do corpo ou com anticorpos, tá ok? Os anticorpos, eles estão associados ao nosso sistema imunológico. Então, aqui nós temos uma imagem que representa mais ou menos essa atividade do nosso sistema imune, né? E como nós veremos então posteriormente nos próximos slides, as funções desses anticorpos. Então, o nosso sistema imune ou imunológico, tá? Imunitário, depende da nomenclatura, mas tá relacionado a mesma coisa, a mesma função, tá? Que é atuar na defesa do nosso organismo contra ataque de invasores externos. Então, simplificadamente, essa é a função do nosso sistema imunológico. Quem são esses invasores externos? Vírus, bactérias, fungos, protozoários, né? Substâncias nocivas ao nosso organismo que podem ser venenos, né? De animais peçonhentos e outros tipos de venenos também, né? Por exemplo, altas doses de medicamentos e etc. Então, esse sistema imune que é composto por uma quantidade, né? De células especializadas nessa defesa, tem a função de atuar retirando do nosso organismo, livrando do nosso organismo desses antígenos, tá? Ok? Então, nós temos uma relação entre antígeno e anticorpo. Anticorpo é a nossa célula de defesa, são proteínas, né? Então, tem origem proteica, né? Da classe das imunoglobulinas e são produzidas pelas células B do sistema imune pra combater esses antígenos. Então, anticorpos são células de origem proteica que tem função de defender o nosso organismo contra um agente externo, um agente invasor que nós chamamos de antígeno, tá ok? Então, é qualquer substância, normalmente também de origem proteica, reconhecidas como estranhas ao nosso organismo, tá ok? O que arma uma resposta imune a esse antígeno, que é o ataque das células de defesa, certo? Então, há essa relação antígeno e anticorpo. Essa relação antígeno e anticorpo, ela é específica, tá? Muito semelhante ao que a gente viu na aula passada da ação e do mecanismo, processo de ação das enzimas. Lembram lá da chave, modelo de chave fechadura, é mais ou menos a mesma coisa. Então, essa relação anticorpo-antígeno também obedece esse mesmo princípio. Isso quer dizer que os anticorpos, eles são específicos para aquele determinado antígeno. E o que que faz acontecer ou ter, possuir essa especificidade? substâncias, né? Receptoras que existem nesses anticorpos, que reconhecem as substâncias presentes nesses antígenos também, tá ok? Então, esses anticorpos, eles atuam de duas maneiras. sinalizando, né? Pra destruição dessas células invasoras ou neutralizando essas substâncias ou, no caso, né? Desse antígeno, neutralizando essas substâncias, impedindo a sua ação. Então, aqui nós temos um desenho esquemático, né? Então, mostrando aqui, ó, os anticorpos. Os anticorpos, eles têm esse jeitão mesmo, essa forma em Y, tá? Então, eles têm esses braços e lá na extremidade dos braços, que nós chamamos de região variável, é lá que tem os sítios de ligação, tá? Com as substâncias presentes nos antígenos. Então, é dessa maneira que a ligação. Então, região variável, ó, né? Observem que aqui eu tenho seis tipos de antígenos, cada um com uma forma diferente. O segundo antígeno aqui, ó, de baixo pra cima, né? Na primeira, na primeira coluna, segunda fileira, primeira coluna, é ele que vai se ligar a essa região variável, porque é como se fosse mesmo uma, aquela brincadeirinha de encaixe, certo? Então, é ele que vai se ligar a essa região variável, vai ser reconhecido e vai, o anticorpo vai atuar sobre as suas atividades, as suas funções no organismo, certo? Nós temos, então, porque eu tô falando várias vezes células de defesa, células de defesa. Quem são essas células de defesa, professora? Nós temos variadas formas, né? De células de defesa, várias, várias células de defesa do nosso corpo. E os leucócitos ou glóbulos brancos são as principais delas. E aqui eu listei, né? Alguns exemplos de leucócitos. Então, todos esses aqui são células, né? De defesa do tipo leucócitos ou células brancas, tá? Então, mas cada um recebe um nome diferente. Então, neutrófilos, monófilos, monócitos, basófilos, linfócitos e eosinófilos. Por que que eles recebem essa denominação? Por causa da atividade, né? Principal. E também por causa da presença desses grânulos no interior da célula e da quantidade do formato do núcleo, certo? Então, repare que, por exemplo, os linfócitos, né? Eles têm um núcleo bem grande que toma toda a célula. Já os neutrófilos, os monócitos, eles têm um núcleo bilobulado, né? Então, já tem dois óvulos, certo? Neutrófilos, tem vários núcleos de ações, tá? Então, essas características diferem, fazem com que esses esses leucócitos, eles se diferenciem entre si. As nossas células do sistema imune, elas trabalham com dois tipos principais de mecanismos de defesa, estabelecidos pelos linfócitos e pelos macrófagos, tá? Principalmente, porque são células que têm uma alta capacidade, um alto poder fagocitário. Aqui tem um exemplo da formação de um macrófago, por exemplo. Eu tenho aqui, ó, um capilar sanguíneo, tá? Nos capilares sanguíneos, eu tenho um monócito, que eu acabei de mostrar no slide anterior. Esse monócito é como se fosse um macrófago na sua forma jovem, ou seja, dentro do capilar sanguíneo. Quando ocorre alguma lesão, né? Na pele, alguma lesão no organismo, ou algum, é, alguma substância, o aparecimento de algum antígeno, esse monócito, ele sai da corrente sanguínea e é direcionado para a região de lesão ou para a região de ataque, né? Que o organismo precisa de defesa. Como que ele faz essa passagem? Através de um processo que nós chamamos de diapedese, que é o que? É a passagem, a migração mesmo, através desses fóruns dos capilares sanguíneos para o tecido. Quando isso acontece, né? Quando ocorre esse processo de diapedese, o monócito, ele se transforma em um macrófago, que é como se fosse a célula fagocitária, é a célula fagocitária na sua forma ativa, tá ok? Então, macrófago, ele é um dos, das células importantes. E já os linfócitos, eles são células que também estão presentes no sangue, tá? A é um tipo de glóbulo branco e tem dois tipos principais, linfócitos T e os linfócitos B. Então, são esses dois tipos de linfócitos que atuam principalmente no nosso sistema imunitário. Esses linfócitos T são chamados de células apresentadoras de antígeno. É como se eles fossem os inflamantes do nosso corpo. Por exemplo, quando a gente considera a ação viral do HIV, né? Do vírus HIV, por que que o vírus HIV, ele tem uma ação tão potente no nosso organismo e ele baixa a imunidade? Por isso que a AIDS, né? Recebe a denominação de síndrome de imunodeficiência adquirida humana, certo? Isso acontece porque o vírus HIV, ele ataca os primeiros linfócitos T. Ou seja, ele ataca os inflamantes. Lembra que eu disse lá no início que as células de defesa atuam de duas maneiras? Primeiro, elas sinalizam para a célula defensora que há um invasor. Ou elas neutralizam diretamente esse invasor, certo? No caso do linfócito T, ele é o sinalizador. Ele vai lá avisar para as células principais de defesa que tem um invasor no meu organismo. No caso do HIV, o que que ele faz? Ele destrói essa célula informante, tá? Essa célula apresentadora de antígeno. Então, destruindo inicialmente essas células, Esse vírus, ele tem liberdade no organismo para se multiplicar, né? Para se reproduzir e diminuir ou atacar, né? O sistema imunológico, tá? Então, no caso desses linfócitos T, eles são células apresentadoras de antígeno Contendo antígenos específicos, tá ok? Então, tem essas funções importantes para o nosso organismo. Já os linfócitos B, eles têm uma função de produzir mais anticorpos. São os linfócitos B, por exemplo, que têm a função de desencadear o processo de memória imunológica, tá? Então, esses linfócitos, eles produzem outros linfócitos. Como que eles produzem outros linfócitos? Quando há um processo de infecção, por exemplo, né? De inflamação, por exemplo, há uma produção grande de linfócitos B, né? Isso faz com que esses linfócitos B, eles se transformem em outros anticorpos do tipo plasmócito E também células se transformem em células de memória, tá? O que seriam essas células de memória? Se, por exemplo, meu organismo, ele está passando por um processo de invasão Por algum antígeno ou algum micro-organismo O próprio organismo, ele produz células e expulsa esse... Expulsa, né? Ou elimina esse agente invasor Quando eu tiver novamente um processo de inflamação ou de infecção por algum micro-organismo O meu sistema imunológico já produziu uma quantidade grande de anticorpos E vai reativar essa produção e direcionar esses anticorpos para defender o meu corpo, tá? O meu organismo Então, é assim que funciona essa proliferação, essa memória imunológica E aqui nós temos um exemplo, né? Aqui eu tenho uma visão geral da pele, tá? Então, aqui eu tenho a epidérmia, aqui eu tenho tecido conjuntivo e tenho vasos sanguíneos Se, por exemplo, essa pele, ela sofre algum processo de lesão E junto, então, eu tenho como se fosse uma agulha aqui, né? Junto com essa agulha vem vários bacilos, vários... Que é um tipo de bactéria Então, essas bactérias, elas invadem junto com o objeto perturocortante aqui Elas invadem o tecido, tá? E as toxinas produzidas por essas bactérias estimulam a superfície dos mastócitos Que são as células de defesa do meu corpo Então, reparem que aqui, ó As minhas células de defesa, quando elas reconhecem a presença desse micro-organismo invasor Elas vão produzir uma substância chamada histamina E essa histamina vai causar vasodilatação Ou seja, ela vai aumentar o calibre das veias e dos capilares Vai fazer com que percorra mais sangue nessa região E vai ocorrer também, ó Do vaso sanguíneo para o interior do tecido O processo de diapedese, que é a migração dos macrófonos Para que eles consigam digerir, fagocitar essas bactérias Tá? Então, isso causa um processo que nós chamamos de processo inflamatório Por isso que na inflamação, quando a gente se corta, se pega, alguma coisa e inflama Tem aquelas características de, primeiro, de dor Depois de edema, que é o inchaço A vermelhidão, que é causada por essa vasodilatação aqui, tá ok? Então, por isso que há todas essas características Quando a gente está passando por um processo inflamatório Porque o nosso organismo, ele está se defendendo de micro-organismos invasores, certo? Associado ao sistema imunológico, tem dois conceitos Que eu queria só rapidamente esclarecer para vocês Que são vacinas e soros Então, nós temos duas características em relação às vacinas e aos soros Vacina tem uma função de imunização ativa Por quê? Porque ela é composta de antígenos Ou seja, são os micro-organismos, os vírus, a bactéria Dependendo do tipo de vacina que eu estou tratando Que são injetados no corpo do indivíduo, certo? Com o resultado disso, esses antígenos Eles estimulam a produção de anticorpo pelo nosso próprio organismo, tá? E isso faz com que a gente desencadeie uma imunidade Por isso que quando a gente toma alguns tipos de vacina A gente não pega mais aquela doença A quantidade de antígenos que foi colocado no nosso corpo, né? A vacina, no caso Vai estimular o nosso próprio sistema A produzir uma quantidade de anticorpos grandes Causando a resposta imunológica, né? E causando a imunidade duradoura Então, vacina, ela tem uma função de imunizar a longo prazo Já os soros, o quê? Qual é a função de um soro, né? É neutralizar Ou seja, uma imunização passiva Se, por exemplo, você é picado por um animal peçonhento, né? Um escorpião, uma aranha ou uma cobra Então, no seu organismo já está presente o veneno Que no caso é o antígeno O que que tem que ser colocado? O anticorpo Porque aquele veneno, ele vai atuar rapidamente no meu organismo No meu próprio sistema imunológico Não tem tempo suficiente Para produzir os anticorpos naturalmente Então, o soro já há anticorpos, tá? Isso neutraliza a ação do veneno E causa uma imunidade temporária, tá? Então, essas são as principais diferenças E aqui, só pra gente verificar como que é produzido esse soro Aqui eu peguei o exemplo do soro antiofítico Mas tem soro anti-aracnítico também, tá? Anti-escorpionítico, dependendo do tipo de animal peçonhento Que você vai estar tratando Então, como que isso é realizado? Primeiro a gente extrai o veneno da cobra Depois injeta esse veneno no corpo do animal Geralmente são equinos, cavalos, animais de grande porte Esse veneno vai estimular o animal a produzir uma quantidade muito grande de anticorpos Quando essa quantidade de anticorpos já está boa Uma grande quantidade de anticorpos A gente retira o sangue do animal E extrai, né? Centrifuga esse sangue e extrai só o plasma sanguíneo Que é a parte líquida, é a parte clarinha do sangue Que é onde tem esses anticorpos, né? E aí esses anticorpos extraídos do plasma Que é o soro antiofítico E aí que vai estar disponível para as pessoas Quando for necessário, tá? Então, indivíduos estimulados a produzir o próprio sistema Os próprios anticorpos, né? Estão dentro da imunidade ativa Ela pode ser natural ou artificial Natural quando é o exemplo que eu acabei de citar, né? Das vacinas Ou, aliás, natural quando é o exemplo de que o agente patogênico Ele ativa a produção de linfócitos B E artificial, que é o caso das vacinas Já a passiva Também pode ser natural e artificial A natural é a amamentação Então, durante a amamentação A mãe já passa anticorpos para o filho E estimula também o filho a produzir os seus próprios anticorpos Ou então, o caso de soros, né? Que é o exemplo dos soros que eu acabei de falar Explicar para vocês Certo? Então, essa foi a nossa aula sobre anticorpos Espero que esclareça algumas dúvidas O que restar de dúvidas Escreva nos comentários E vamos interagir, tá? Beijo, tchau Até a próxima aula